Ainda de pé, leia comigo Gênesis 1.1 Gênesis capítulo 1, verso 1, o primeiro verso da Bíblia O primeiro versículo da Bíblia, e de uma forma muito especial A primeira palavra da Bíblia Tem uma composição gramatical Em que aparece no princípio, mas no original É só a palavra princípio E a palavra princípio no original hebraico é berashit E berashit implica, o berashit implica Em muito mais do que a ideia que temos de princípio E a gente começa a entender mais sobre a primeira palavra Do texto sagrado, que é princípio Quando a gente lê o próprio versículo no princípio Porque essa é uma lei divina No princípio, eu e você Podemos fundamentar todas as coisas Aprender todas as coisas E o texto diz, no princípio Criou Deus os céus e a terra Leia mais uma vez, leia em voz alta comigo No princípio Criou Deus os céus e a terra Podem se assentar irmãos Tudo foi criado por Deus A partir do princípio Esse é um padrão divino Tudo que Deus faz, Deus faz a partir de princípio Diga comigo, tudo que Deus faz É a partir de princípio Por isso que dá certo Tem alguma coisa que Deus fez e não deu certo? Tudo que Deus faz é a partir do princípio Tudo que existe, céus e terra É a partir do princípio E a ideia de princípio Ela é muito além daquilo que a gente imagina Tudo o que nós vamos vivenciar Tudo o que nós vamos fazer Até mesmo tudo o que nós vamos pensar E tudo o que nós sentimos Precisa estar sobre princípios Essa é uma chave, irmão Que muda tudo na nossa vida Se você e eu decidirmos Que tudo o que vamos decidir Vai ser sobre princípios Tudo muda Porque nós vamos viver E vamos executar Vamos crer Vamos caminhar Em cima daquilo que é um padrão de Deus Tudo o que Deus faz É no princípio E a gente tem conotações distintas Para essa palavra no português Mas parece que elas se misturam Não, mas elas são perfeitas Eu sempre tenho dito aqui Eu tenho ensinado que tudo o que foi criado pela palavra É afetado pela palavra Tudo o que foi criado pela palavra Tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra A linguagem O sistema de comunicação e de compartilhar significados É pela palavra é pela palavra Isso porque no princípio Todas as coisas foram criadas Pelo poder da palavra E é importante eu e você pedir Espírito Santo Me faça entender Espírito Santo Trabalha no meu intelecto No meu espírito Na minha alma No meu corpo Senhor Eu quero entender algo Que se ele está dizendo que é chave Porque ele está dizendo que a Bíblia diz que é chave Então, Senhor Me faça entender isso Porque eu quero viver isso O que é viver sobre princípios Da mesma forma que tudo o que foi criado pela palavra É afetado pela palavra Tudo o que foi criado pelo princípio Ou tudo o que é criado no princípio Vai prosperar Mas tudo o que está fora de princípios Não se sustenta E nós criamos muitos dogmas Muitas regras Muitos conceitos Muitas ideologias E é nessa esfera que a gente diz assim Eu não concordo E caminhamos em cima dessas ideias Desses conceitos Desses sistemas Que temos E muitas coisas Não dão certo Ou dão certo Para um Porque ele acha que deu Ou não dão certo Para outro Porque não estão em cima De princípios Mas tudo o que é feito Fundamentado Em princípios Como os céus e a terra Prospera Tudo Porque esse é um princípio Princípio de Deus O princípio é uma verdade fundamental Uma norma Ou uma lei básica Que serve como base Ou fundamento Para um sistema de pensamento Uma ciência Uma doutrina Ou uma ação Ele é considerado como Proposição universal Auto Sustentável Sobre a qual Outras ideias Ou comportamentos São construídos Em diferentes contextos Os princípios Podem assumir Formas variadas Como as leis naturais Os fundamentos éticos Morais E como todas as decisões E questionamentos Que temos durante o dia Na nossa vida E princípio Não é uma coisa assim Que eu concordo Outro concordo Tem a ver com cultura Não O princípio é universal O princípio é fundamental O princípio é imutável Podem vir com outras ideias Do século agora E achar que não Agora é assim Não O princípio é imutável Ah, mas agora todo mundo O princípio é imutável E isso revela caráter de Deus Deus é imutável O princípio é também Uma questão de direcionamento Sólido O que você acha? Não Eu não quero saber O que eu acho Eu quero saber Quais são os princípios Na engenharia Quais são os princípios? A gente ouve uma frase Que é sempre dita Nesse contexto filosófico Mas se aplica em tudo O sábio É previsível O sábio É previsível Fulano vai fazer isso Não, duvido De jeito nenhum Por que você sabe Que alguém não vai Tomar tais atitudes De rompante Mudou de... Porque se você conhece Os fundamentos daquela vida Você sabe Que as decisões Ele vai tomar Vamos ver se o fulano de tal Vamos ver se ele Ele aceita desse jeito Não Não aceita desse jeito E pode estudar Por que que alguém Não aceita Fazer de qualquer jeito Porque sempre Prima por Tomar decisões Mediante Princípios O sábio Toma decisões Por Princípios Não é uma dádiva Especial Para um ou para outro Ser sábio Acertar sempre Prosperar Não É só uma chave Ele decidiu Seguir Princípios E quais os princípios Que eu e você Precisamos seguir Quais os princípios Quando a palavra de Deus Traz Bereshit A palavra está falando Não apenas de um Um início Mas uma origem A diferença Entre minhas ideias E o princípio É que o princípio Não é só o ponto De partida É o ponto De partida Porque é o ponto De origem São duas coisas Distintas Onde começou E onde Se originou Por isso A Bíblia diz No princípio Criou Deus Os céus E a terra O senhor está dizendo assim A origem De todas as coisas É o princípio Qualquer outra coisa Que eu quiser fazer Que eu quiser fazer Os técnicos Eu e você Eu e você Eu e você conseguimos Sustentar Com muito esforço Por um tempo Mas depois Rui Um casamento Que não foi construído Sobre princípios De Deus O princípio de Deus É uma redundância Mas eu estou Declarando Só para a gente Relembrar Que todo o princípio Está em Deus Um casamento Uma empresa Um negócio Uma decisão Pessoal Ah, mas olha Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai dar certo Vai dar certo Se não está Sobre um princípio Você e eu Já podemos saber Não vai dar certo Pode ser que eu tenha Anos de encantamento E me deleite Em muitas coisas Que durante um tempo Parece que deram certo Mas lá na frente Eu vou pagar o preço Aquilo que não foi construído Sobre princípio Não vai dar certo Paulo escreve em Colossenses Abra comigo sua Bíblia Em Colossenses Capítulo 1 Verso 13 Colossenses Capítulo 1 Verso 13 Ele nos libertou Do império E das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor No qual Temos a redenção A remissão Dos pecados Este é a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda a criação Pois nele Foram criadas Todas as coisas Jesus é o princípio Jesus é o verbo vivo A palavra de Deus Nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e sobre a terra As visíveis E as invisíveis Sejam tronos Soberanias Quer principados Quer potestades Tudo foi criado Por meio dele E para ele Ele é antes De todas as coisas Nele Tudo subsiste No princípio Tudo subsiste Tudo é sustentável São decisões Que eu não preciso Ter medo lá na frente Porque se eu construir Sobre um princípio É sustentável E é claro Que Paulo está falando Aos Colossenses De Cristo De Deus Mas Esse mesmo princípio O princípio Quais são os princípios Quais são os princípios Porque certamente Muitas coisas Que não estão sustentáveis Na minha vida É porque foram construídas Fora do princípio O princípio O princípio É o que dá Ordem Significado E propósito Ao que foi criado O princípio É tudo Isso aponta Para a verdade De que Tudo para nós De forma sustentável Precisa Estar firmado Em princípios E João escreve Primeiro capítulo Do evangelho de João No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Ele é o princípio Ele é a razão Ele é a origem Ele é quem sustenta Eu e você Podemos ver Sobre o princípio No direito E eu fui pesquisar Vários princípios Do direito Tem um princípio Chamado princípio Da legalidade Ninguém será obrigado A fazer ou deixar De fazer alguma coisa Se não em virtude Da lei É um princípio O juiz Para julgar Ele precisa considerar Esse princípio O princípio Da igualdade Todos são iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer natureza O princípio Da boa fé A boa fé É presumida A má fé Deve ser provada Princípios Princípio Da dignidade Das pessoas Princípio Da responsabilidade Princípio Do contraditório E ampla defesa Nós vamos ver Uma série De fundamentos Em alguns momentos Chamados de máximas Mas são Princípios Que regem O direito No mundo inteiro Porque estão Fundamentados Na lei Do Senhor Na palavra Do Senhor Nós vamos encontrar Muito juiz E muito advogado Nós vamos encontrar Muita pessoa Muita profissional Da área Do direito Da justiça Que faz De qualquer jeito E quebra a lei Quebra o princípio Mas é insustentável Quais são os princípios De Deus Que eu preciso Na biologia Tem princípios O princípio Da seleção natural Organismos Que estão melhor Adaptados Ao ambiente Tem maiores chances De sobreviver E de se reproduzir Organismos Que estão Bem adaptados Ao ambiente Tem maior chance De se sustentarem De sobreviver De prosperarem Mas eu quebro o princípio Eu quero só do meu jeito Eu não me adapto A ninguém Eu não me adapto A nada Eu não me relaciono Com nada Mas tem um princípio Todas as vezes Que um organismo Estiver bem adaptado Ao ambiente E o diabo Sabendo disso Ele sempre vai plantar Uma coisa assim Não gostam de mim aqui Eu já vi Fulano me olha assim Ou o contrário Eu não vou com a cara dele Porque se não houver Comunhão Se não houver Relacionamento Eu não prospero É um princípio Da biologia A interdependência Dos organismos Todas as formas De vida Estão conectadas E dependem Uma das outras Para sobreviver Esse é um princípio Da biologia Todas as formas Eu nunca pensei nisso Todas as formas E você vai ver Pesquisas impressionantes Sobre A ecologia O bioma Sobre as realidades universais De uma floresta Todas as árvores Estão conectadas Entre si Ou de alguma forma Externa Ou na maioria das vezes Por baixo Na terra Tudo está conectado E tudo Transmite Transfere Recebe Dá Elementos Até nos mares Os peixes Até o processo De alimentação Um com o outro É impressionante Como é um princípio Da biologia Que todos Precisam estar Conectados Interdependentes Mas a gente Ainda tem pessoas Que falam assim Não, eu quero do meu jeito Eu penso assim Eu não concordo Eu não vou Eu não acho Tudo o que eu fizer Fora de princípio É insustentável Tem o princípio Do fluxo de energia A energia flui Através dos ecossistemas Dos produtores Aos consumidores A um corpo A um fluxo Eu preciso Receber e dar A um código genético Universal Todos os organismos Compartilham o mesmo Código genético Básico Por que alguns Se acham melhor Do que o outro O princípio Na biologia Diz Todos Têm o mesmo Código genético A própria ONU Define que não existe Raça Só existe Raça humana Ah Raça preta Raça branca Raça amarela Raça africana Não existe Só uma raça Raça humana Deus Deus nos fez Com a sua essência E Deus nos fez Capazes De viver Os princípios E na biologia A gente começa a ver Tem princípios Imutáveis Que Deus sustenta Deus é a origem E se eu construir Em cima deles Eu vou prosperar Princípios que regem Minha comunhão Com o corpo Agora eu estou entendendo Por que o diabo Trabalha para que eu Não goste da sogra Não goste do cunhado Para que tenha Atritos em família E aí era um sítio Um final de semana Ou uma viagem E deu problema E deu B.O. E agora tem 20 anos Que um não fala com o outro Por que? Porque Satanás sabe Que se eu e você Continuarmos caminhando Não sobre princípios Nada é sustentável Irmãos, tem tanto princípio aqui Olha, tem uns aqui Que tem 12 princípios Eu não vou poder ler Não é esse o propósito Mas também na engenharia Tem algum engenheiro aí? A lei da conservação da energia Eu gosto muito de estudar Sobre as leis da termodinâmica Na lei da conservação da energia A energia não pode ser criada Nem destruída Mas transformada De uma forma para outra Nisso aqui Nasceu aquela administração Que diz Toda energia vem de fora Eu preciso receber Eu não sou independente Eu não sou autônomo A segunda lei da termodinâmica Diz que em um sistema isolado A entropia A desordem Tende a aumentar Ao longo do tempo Olha esse princípio Em um sistema isolado No caso da engenharia Essa questão específica Da engenharia Termodinâmica Está falando de um ser Que não tem vida Um ser isolado É por exemplo Uma pedra É um sistema isolado Mas até isso aqui Não é um sistema isolado Eu encostei a minha mão Nesse copo E o frio da água Começou a puxar o calor Da minha mão E eu sinto isso Mas num sistema isolado A entropia A desordem Só aumenta Isso é Não transmite Nada um para o outro Tem muita gente Que é assim Egoísta E como o mar morto Só vai viver Morte Ele até recebe Mas nunca dá Eu tenho Princípios Para seguir Um princípio Da engenharia Impressionante De tão simples E tão poderoso Uma pequena força Aplicada em um ponto Pode gerar uma força Maior Em outro ponto Se você usar Uma alavanca É um princípio Eu estou fazendo Uma força Que eu não dou conta Eu estou quase Me arrebentando Mas o outro Vem e usa um princípio O princípio Da alavanca Senhor Quais princípios Eu não sei E eu estou fazendo Força na minha vida Que está me acabando Eu estou desistindo Eu estou desistindo Desse casamento Eu estou desistindo Eu estou desistindo Desse negócio Porque eu estou fazendo Força desesperada Só porque eu não sei Quais alavancas Usar O princípio Da alavanca Fator de segurança O princípio Da inércia Olha esse aqui Um corpo Em repouso Tende a permanecer Em repouso Vai ficar em repouso Eternamente E um corpo Em movimento Tende a permanecer Em movimento A menos Que seja atuado Por uma força externa Alguma coisa Interrompa isso Vai ser Você não vai sair Do lugar Fazendo as mesmas coisas Não vai sair Do mesmo lugar Não fazendo nada Não vai sair Do mesmo lugar Repetindo Sempre a mesma coisa Vai ficar Na mesma toada Eu preciso de algo Porque esse é um princípio Eu preciso de algo novo Uma lagoa Precisa receber Oxigênio Eu preciso ser oxigenado Por causa De todos esses princípios Aqui Embora a gente não esteja Buscando resolver as questões Só estudando princípios Da engenharia Eu preciso lembrar Disso aqui A lei do menor esforço É o princípio Da economia de energia Sistemas tendem a operar De forma a minimizar A energia gasta Gente do céu O que esse princípio Tem a ver com a mensagem O pastor Pois é Eu e você Começamos a ter Sabedoria Discernimento do senhor Os sistemas Tendem a operar De forma a minimizar A energia gasta Se você ficar desse jeito O que vai acontecer É que Você vai Continuar desse jeito Se você Não fizer energia Se você não fizer esforço Se você não Ativar Se você não For atrás Vai ficar desse mesmo jeito Porque O organismo Tende a Guardar energia Ficar ali quietinho Senhor Quais são os princípios Eu já tenho aqui Só desse aqui De engenharia 25 princípios Na filosofia Conheça-te a ti mesmo O universo Está em contínuo fluxo E nada Permanece estático Penso Logo existe A capacidade de duvidar E pensar É a prova fundamental Da existência Por que Que alguns Fazem sem pensar Ah Eu não pensei Nisso Por que Não pensou É um princípio Eu só posso Construir algo Em cima De um princípio Eu preciso Pensar E se eu não tenho Elementos Que me ajudam A pensar Eu preciso Buscar Os elementos Do conhecimento Que me ajudam A pensar E uma das ações Do anticristo Nesse tempo Da tecnologia Pós-moderna É que você Não precisa pensar mais Ele já te manda Uma mensagenzinha Assim Olha quais filmes Você gosta Olha quais decisões Você tem que tomar E o senhor Criou Um cérebro Nos deu Uma mente Porque ele é um Deus que tem Mente A mente De Cristo É algo real Por que? Porque Deus É um ser Um Deus Que só Trabalha Em cima De princípios E é princípio Eu pensar Porque o ser Pensa Então Deus Pensa E eu e você Pensamos Eu e você Precisamos o tempo Todo nos lembrar De princípios E agora eu venho Para os versículos Da palavra do senhor Quais são Os princípios Que regem Nossas decisões Porque pensa comigo Irmão Na engenharia Na biologia Na filosofia Na medicina Em qualquer uma Das áreas Da ciência humana Tudo é regido Por princípios E todos sabem Por isso Estuda-se Os princípios Por isso Só dá direito A construir Um prédio Como engenheiro Quem fez o curso De engenharia Foi aprovado Supõe-se Que ele aprendeu Os princípios E se ele não Aplicar os princípios O prédio Vai cair Ele vai ser Responsabilizado Ele precisa Aplicar os princípios De igual forma Em qualquer outra Área da vida E se nessas áreas Das ciências humanas Eu posso aprender Sobre o princípio Por que que eu não Aprendo sobre princípios Na bíblia sagrada Quais são os princípios Senhor Jeremias capítulo 17 Diz Enganoso é o coração Mais do que todas As coisas E desesperadamente Corrupto Quem o conhecerá Não, mas eu Tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu estou sentindo Que veio o paz No meu coração Eu estou sentindo Mas se isso vai Contra qualquer um Dos princípios Que rege o que você Está vivendo O coração É enganoso Eu já sei É um princípio Meu coração É enganoso Eu não posso Ir pelas minhas emoções Eu não posso Ir pelo que eu acho Eu não posso Ir por aquilo Que todo mundo Vai concordar Todo mundo Não, não Eu preciso buscar Na palavra Quais são os princípios Seja dinheiro Seja finanças Seja profissão Seja relacionamento familiar Seja a história Com os meus filhos Seja a história Com a minha família Eu preciso buscar Quais são os princípios De Deus E eu te faço Essa pergunta Quais são os princípios De Deus Que estão em torno Daquele assunto Que é mais desafiador Para você E que você ainda Não sabe Porque eu posso Te atender E te dar um conselho E eu vou Honestamente Eu vou Buscar Não errar Nunca nisso Eu não vou te dar Minha opinião Eu vou te dar O princípio bíblico Mas eu já tenho Experiências nisso Inúmeras vezes Pessoas saem De um atendimento Como esse Eu vou Vou ver Alguns Um pouquinho mais De temor Eu vou orar Mas dificilmente A gente Vai entender Como princípio Aquilo que a gente Entendeu Como Conselho Em alguns momentos A Bíblia nos dá Um conselho Mas Em todo o tempo A Bíblia nos traz Um Princípio Provérbios 28 Diz O que confia No seu próprio coração É insensato Mas o que anda Em sabedoria Será salvo Sabedoria Implica Absolutamente Em princípios Romanos 12 Não vos conformeis Com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa forma De pensar Da vossa mente Para que experimenteis Tudo que vem A partir Do princípio A boa Perfeita E agradável Vontade De Deus Senhor Quais são os princípios Para esse assunto Todo aquele Que escuta Essas minhas palavras E as pratica Comprá-lo-ei Ao homem prudente Que edificou A sua casa Sobre a rocha E desceu a chuva E vieram as torrentes E sopraram os ventos E combateram Aquela casa E ela não caiu Porque estava fundada Sobre a rocha Senhor Eu quero Construir Sobre Rocha Alicerces Princípios Porque Cristo É o princípio O universo Foi criado Por princípio No princípio Há um entendimento Tão simples Se você Quer água pura Vai na fonte Lá na fonte Lá em cima Lá em cima No alto Da montanha Jorra uma água Pura Quando ela Corre a montanha E desce E ela nem precisa Chegar aqui na cidade Mas A cada momento Em que ela Se distancia Da fonte Ela fica um pouquinho Mais suja Lá na montanha Serra Moça Rola Moça Você anda ali Tem muitas fontes Brota assim da terra Muitas fontes E aquelas fontes Descem E elas são Uma das maiores Captações Da copasa De água Que chega ali Perto do Shopping Center Shopping Belo Horizonte BH Shopping Depois desce Espalha Só que Quando você vai Lá no final Da zona leste Essa mesma água Está podre Porque passou Por todos Quem não Começa Na fonte Sempre vai ter Algo distorcido É simples Entender a ilustração Se eu quero Saber algo De verdade Vai na fonte Essa expressão Inclusive Ela é Oficial No mundo inteiro Para o jornalismo Você tem A classificação De fontes Fonte oficial Você aprende A identificar Quem são As fontes Oficiais Porque você Precisa ir Nas fontes Oficiais É lá que você Vai ter Pureza Verdade Se eu e você Construirmos Em algum Desses estágios Da água Correndo Eu vou usar A água já suja E alguns Nem sabem Que estão usando A água Aqui embaixo Rio Arrudas Estão tentando Construir Longe da fonte Longe do princípio Por isso É insustentável Eu preciso Voltar para Deus Eu quero Aprender Os teus Princípios Sobre cada Uma dessas Questões Da minha vida Eu quero Aprender Senhor O Senhor Diz assim Buscai Enquanto se pode Achar Um princípio Eu tenho Que buscar A Deus Sou eu Que busco Buscar O Senhor O guarda Parou O sujeito Ele Num cruzamento Havia um Pare E ele Só diminuiu A velocidade Entrou O guarda Parou E ele Falou assim O Senhor Sabia que tinha Um pare Ali Ah Senhor guarda Eu parei Não, não Eu vi Você não parou Você diminuiu A velocidade Mas você é Obrigado a parar Ah O que é isso Guarda Ele pegou O sujeito Enfiou Numa Numa Tampa de água Caixa d'água E o cara Algumas vezes Ele fala assim Para Você quer que eu paro Como você parou Ou você quer Que eu pare Como tem que parar Claro que é uma historinha Mas eu e você Precisamos entender O tempo todo O que é Buscar o Senhor É do meu jeito Como a tua palavra Me ensina A buscar o Senhor Eu vivo minha semana Eu dou meus jeitos Eu Essa semana Não deu tempo de nada Nem de orar Essa semana Eu não tenho condição Durante a semana Não dá para ir no culto Não dá para Meu Deus do céu Eu tenho muita coisa Como é que eu e você Buscamos ao Senhor E não só estar em comunhão Com o corpo de Cristo Mas Meditar E me aprofundar Na palavra O que é buscar o Senhor Eu estou buscando do meu jeito Ou é para buscar do jeito certo Desvia-te do mal O Senhor está dizendo É um princípio Eu é que olho para aquilo E como um bom advogado Eu já prevejo Que tem muitas oportunidades De não dar certo Então eu cuido Eu cuido E eu me desvio Do mal Senhor Quais princípios Eu preciso hoje Para a minha vida Trazer todos os dízimos A casa do tesouro Eu fico discutindo É do meu jeito Não, eu parei Seu guarda Ou Eu realmente preciso Parar Para valer Diante do Senhor E entender Os princípios do Senhor Ame ao próximo Habite ricamente A palavra do Senhor Em vossos corações Perdoai-vos uns aos outros Nós estamos falando De princípios divinos Não deixe que uma raiz De amargura Brotando em vossos corações Contamine a todos Senhor, eu estou assim Estou muito chateado com ele Eu nem quero Um princípio É um princípio É um princípio das escrituras Eu não posso deixar isso E eu vou Conduzir minha vida Por princípios Eu vou construir Por princípios Sujeitai-vos uns aos outros Não gostei Que você falou Sujeitai-vos uns aos outros Perdoai-vos uns aos outros Congregai Confessai Servi ao Senhor Servi uns aos outros Orai uns pelos outros Não vos associeis ao ímpio Cantai louvores Orai em todo o tempo Ungi com óleo Buscai os dons Quais outros princípios Da tua palavra Eu não estou considerando o Senhor Não tem nada a ver Eu só precisava assim Ora para mim Eu preciso vencer Esse negócio Eu tomei uma decisão Abençoa isso Não, Senhor Eu decido ser um crente Que vive verdadeiramente Sobre princípios Eu convido você a fechar os seus olhos E orar ao Senhor Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver